Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorenzo Buscaglia, sou engenheiro mecatrônico pela Universidade de São Paulo, atualmente faço mestrado no Instituto de Física de São Carlos, também na Universidade de São Paulo, e minha pesquisa é relacionada ao desenvolvimento de instrumentação para medidas com sensores e biosensores. Hoje eu vim falar para vocês sobre essa invenção, chama-se, como podem ver ali, Simple Z, e é um espectrômetro de impedância elétrica. Para apresentar e explicar a utilidade do Simple Z, vou fazer uma breve introdução sobre impedância elétrica. A impedância elétrica é um valor que diz quão difícil é fazer passar a corrente elétrica através de um determinado material. Este valor é um número complexo, tendo a sua parte real, chamada resistência, e a sua parte imaginária, chamada reatância. A impedância também pode ser representada como um vetor, tendo o seu módulo, ou magnitude, e o seu ângulo, comumente chamado de fase. Essa propriedade é sensível às mais sutis variações na forma ou composição do material sendo analisado. Assim, as medidas de impedância são muito úteis para fazer vários tipos de detecções, especialmente aquelas relacionadas à saúde. A aplicação mais conhecida é a medida de bioimpedância, para conhecer os níveis de músculo, gordura e água do nosso corpo, e assim conseguir calcular o índice de massa corporal, ou IMC. Mas as medidas de impedância elétrica também servem para medir níveis de glicose, de cortisol, de fadiga muscular, para detectar adulteração de alimentos, para detectar câncer, vários tipos de câncer, dentre outras várias aplicações. Inclusive, no momento, estamos trabalhando para a publicação de um artigo que inclui medidas de impedância elétrica para a detecção do vírus da covid-19. Como várias outras propriedades físicas, a impedância elétrica depende da frequência em que é feita a excitação. Ou seja, o mesmo material pode impedir muito a passagem de corrente elétrica numa frequência mais baixa e ser muito mais permissivo numa frequência mais alta, assim como outro material pode ter o comportamento inverso. Por isso, medir em uma única frequência muitas vezes não é suficiente para reconhecer o material sendo analisado. Para fazer esse reconhecimento, precisamos fazer uma espectroscopia de impedância, ou seja, medir em várias frequências de excitação. O resultado é um espectro, que nada mais é que o valor da impedância para cada um dos valores de frequência analisados. Quanto mais amplo o espectro, mais frequências são utilizadas, então é mais provável que seja possível fazer essa detecção. Aqui, por exemplo, usamos uma solução de sulfato de sódio e água, variamos a concentração de sissal e medimos o espectro de cada uma dessas dez concentrações. Como eu vou ir mostrando no gráfico aqui, a gente pode ver que as concentrações mais baixas, próximas da cor azul, se separam nas frequências mais altas. Já as concentrações mais altas, que são mais próximas do vermelho, essa separação dos espectros ocorre nas frequências mais baixas ou intermediárias. Vendo esse gráfico, ficou muito claro que o espectro é necessário para a gente conseguir fazer a detecção. Fazendo uma analogia bem simplificada, a impedância do material é a sua impressão digital. Então, se a gente olha só para um pedacinho da impressão digital, que seria olhar para uma única frequência, fica muito difícil ou até impossível saber de quem ou de qual material a gente está falando. Para isto, precisamos um espectrômetro de impedância, que é o aparelho que gera o sinal, mede a resposta e digitaliza os resultados. Até pouquíssimos anos atrás, as únicas opções no mercado eram aparelhos muito caros, acima de 10 mil dólares e bem pesados. Como é o caso do SolarTron 1260 da National Instruments, o I4990A da KeySight ou o MFIA da Zurich Instruments, o que impossibilitava fazer essas medidas em campo, fora do laboratório de pesquisa, por exemplo, em hospitais. Recentemente surgiram algumas opções comerciais de tamanho reduzido, como é o caso do Sensei Smart, mas o preço ainda é muito alto, está acima de 2 mil dólares aqui no Brasil. E para ocupar o espaço inferior esquerdo desse quadro, apresento para vocês o SimpleZ, um espectrômetro de impedância de amplo espectro, portátil e de muito baixo custo. Estamos falando de um custo total de peças em torno de 100 dólares. Vamos para o laboratório? O SimpleZ tem uma capacidade de detecção muito parecida com esse SolarTron 1260. Comparem os tamanhos. Agora vou mostrar como fazer uma espectroscopia de impedância elétrica com uma amostra líquida usando o SimpleZ. O computador é conectado via cabo USB ao SimpleZ e, por sua vez, tem conectores chamados de banana, aos quais se conectam um cabo vermelho e outro preto. Esses cabos se conectam com o suporte do sensor através de conectores chamados jacaré. O sensor, feito com eletrodos interdigitados de ouro sobre o vidro, é conectado com o seu suporte. A amostra é pingada sobre o sensor e se inicia a medida. Em questão de segundos, o software já vai graficando os resultados. Quando temos os valores de referência para uma determinada detecção, o espectro é processado com algoritmos estatísticos ou inteligência artificial e a amostra é reconhecida. Tudo isso pode ser feito de forma automática. Por exemplo, pode comparar esse espectro que acabamos de medir com aqueles espectros coloridos de sulfato de sódio e nos dizer automaticamente qual a concentração desse salto nessa solução. E para encerrar, tem também um segundo motivo pelo qual o SimpleZ é revolucionário. Com o conhecimento detalhado do seu circuito eletrônico e seu código de programação, A partir dele, podem ser gerados novos dispositivos com forma física e software para fazer detecções específicas de forma automática. Por exemplo, pode ser feito um dispositivo vestível que analise automaticamente os níveis de glicose ou cortisol no suor. Ou um outro dispositivo que analise gotas de sangue e faça uma detecção de câncer, também de forma automática. E assim pode ser feito com cada uma das aplicações. Muito legal, né? Sou o Lorenzo Buscaglia, inventor principal desse dispositivo, que é fruto do meu mestrado com orientação do professor Oswaldo Novaes de Oliveira e com o financiamento da FAPESP. Muito obrigado pela sua atenção, deixo meus contatos aqui embaixo e seguem os agradecimentos e as referências do vídeo. Um abraço!